Olá, boa noite, eu sou a Carmen deste canal Condo Booth & Bad e trago assuntos sobre condomínio. E hoje em especial eu vou falar sobre o gás, instalação de gás em condomínios, mas eu vou tratar de uma forma mais geral. Em alguma outra oportunidade eu vou gravar outro vídeo também curto que englobe alguns detalhes mais técnicos e também voltados para a instrução do corpo de bombeiros. Mas hoje eu vou falar de uma forma mais breve de alguns aspectos que envolvem a aprovação, a instalação e coisas assim. Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Eu trago neste livro novamente, assim de uma forma rápida, né, porque é um livro que trata do condomínio e suas manutenções, do que é necessário e não de como se faz, né, mas assim tem algumas informações também sobre o que é necessário, bônus, etc. Então vamos lá. Gás em condomínios. É obrigatório anualmente pelo corpo de bombeiros, né, eles, anualmente, não. O corpo de bombeiros exige o teste de estanqueidade de gás para a renovação do ABCB. E existe a obrigatoriedade, entre aspas, de se fazer o teste anualmente, de forma preventiva, porque o gás é uma coisa extremamente perigosa. Ele é seguro, de uma certa forma, mas assim, mais seguro seria que não fosse utilizado gás em prédios, mas sim eletricidade. Mas existem outras questões que têm que ser estudadas até que se chegue a isso. Mas quando existe o sistema de gás, é necessário o teste de estanqueidade, e isso é para a segurança dos moradores. Aí, gente, é o seguinte, o síndico tem que ter a consciência de que ele tem que manter as coisas em ordem. Quando existe vazamento, normalmente as pessoas correm atrás para ver o que está acontecendo. Sempre atrás. Nunca de uma forma preventiva, fazendo, sei lá, alguma verificação, pelo menos anual, periódica, para detectar os problemas antes que eles aconteçam. Então, eu digo aqui no livro que o gás é um sistema que merece atenção redobrada. Os cuidados com as tubulações e a verificação de vazamentos são de extrema importância, não só nas áreas comuns, mas também a necessidade de verificação periódica nas unidades individuais. Porque o prédio, quando é instalado o gás, instala-se, claro, nas áreas comuns, passa por algum lugar da área comum, e chega até os fogões, sei lá, as coisas que a pessoa utiliza dentro de casa, às vezes chuveiros e outras coisas que necessitam de gás ou podem funcionar com gás. E quando acontece a verificação, o teste de estanqueidade, ele, eu acho que detecta tudo até onde ocorre o fornecimento. Mas a pessoa que é o proprietário ou morador, ele tem que sempre estar atento, porque se acontece algum tipo de vazamento dentro da unidade, ninguém fica sabendo, porque ele está ali a porta fechada, a não ser que seja um vazamento muito grande, que aí vai exalar algum tipo de cheiro e etc. Mas a pessoa precisa ter a consciência dessa verificação. Se ela tiver dúvidas, ela deve acionar alguém, para que algum técnico, algum engenheiro que possa fazer essa verificação. Dentro da unidade, no caso do gás, o condomínio, de uma maneira geral, ele trata das áreas comuns. No caso do gás, eu acho que é importante, se o condomínio solicitar, que o síndico faça sim a verificação, não ele pessoalmente, mas se existir algum técnico ou algum engenheiro que venha ao condomínio, que faça a verificação se alguém solicita, com certeza. Porque o gás não coloca em risco somente a unidade onde ocorre o vazamento, se ocorrer. Coloca em risco todo o prédio. É muito importante a verificação de vazamentos, da tubulação, é importante a verificação geral do sistema de gás de forma periódica. É muito, realmente muito importante. Aí nós temos um outro problema, que existe aí uma corrente para a instalação de gás encanado e não estão sendo seguidos todas as exigências. Alguns condomínios, como eu sempre digo, onde os síndicos são conscientes, os síndicos são preparados para a função, têm experiência administrativa ou se não tem, vai atrás de informação. Eles fazem a coisa de uma forma adequada. Mas onde existe o amadorismo é bastante complicado. E onde existe também a vontade de se aprovar obras, aprovar obras e vai fazendo uma coisa em cima da outra, sem verificações, sem dividir os problemas com os condôminos, às vezes chega lá tudo pronto na Assembleia, vamos aprovar, 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 e acabou, está aprovado e ninguém sabe o que está acontecendo e como que está sendo feito. Eu presenciei a instalação de gás encanado em um condomínio, onde não foi apresentado o projeto técnico, além de inúmeros outros problemas. E numa ação judicial, a empresa que fez a instalação, quando foi solicitado o projeto, declarou na ação que não existe o projeto para a instalação do gás encanado. Mas, como não existe fiscalização adequada, isso passou. E cada apartamento tem uma forma de instalação. E trata-se de um prédio grande. Ou seja, isso dobra o risco, dobra o perigo. E o perigo é para quem reside no condomínio. Então, eu coloco aqui, inclusive, sobre instalações que são feitas sem o projeto técnico. O projeto técnico é exigido, é necessário para qualquer obra que se faça no condomínio, em qualquer lugar, tem que existir um projeto técnico, porque ele vai determinar todos os aspectos necessários, o tipo de tubulação, onde vai passar, vai existir um desenho, vai existir as informações, tudo o que é necessário, inclusive para quando existir algum problema que seja fácil de localizar. E esse projeto técnico tem que ser aprovado. Inclusive, as pessoas têm que ter conhecimento desse projeto técnico e questionar alguma coisa que não esteja adequada. Se souber, é claro. E se não souber, pode procurar saber e questionar. É um direito do condomínio. Quando não existe o projeto, dobra-se o risco, como eu disse, e o projeto técnico é uma exigência para a realização de obra de gás encanado. Porém, tem esse conhecimento, tem implantação de sistemas sem entendimento a esse requisito, que é de extrema importância. Que fique o alerta, que a ineficácia e praticamente inexistência de fiscalização por parte dos órgãos públicos competentes. Esse tipo de responsabilidade praticada por alguns síndicos e seus auxiliares, que são as empresas administradoras, amadoras, que existem e aos montes, colocam com esses atos em risco a vida de quem reside no condomínio. Dessa forma, cabe aos condôminos. Os condôminos é a parte mais importante. O condomínio tem que ser ativo, tem que fiscalizar, tem que exigir. Tem que exigir sempre que as normas sejam seguidas. Se não souber onde recorrer, exija que as normas da BNT sejam respeitadas, porque são estudos e que têm padrões de segurança. Seguindo essas normas, já se está seguindo uma grande orientação. Certificando a obrigatoriedade da existência prévia do projeto técnico, verifiquemos a norma da BNT 15.526 de 2012, que estabelece os requisitos mínimos para o projeto e execução das redes internas para gases, combustíveis e instalações residenciais, projeto e execução. Então, essa norma trata desse assunto de instalação de gás, e lá constam todos os detalhes. Uma outra questão para a instalação de gás encanado em condomínios que já existem e que altere as áreas comuns, como nesse caso desse condomínio que eu disse, a canalização foi passada pelos corredores, a canalização também subiu pela fachada posterior do prédio, subiu pelo fosso de ventilação, que não pode. Por quê? Porque no fosso não tem ventilação. Ela sobe, mas lá embaixo não ventila. É uma área fechada, é uma ventilação do prédio. E não houve nenhuma aprovação. Para alteração de áreas comuns, instalação de qualquer coisa nas áreas comuns, exige-se o quórum de aprovação de dois terços das frações ideais. Neste caso que estou citando, não foi obedecido esse quórum. E quando não tiver alteração das áreas comuns e vai se instalar o gás encanado, aí é uma obra útil, então exige 50%, justamente por ser considerada útil. E o segundo quórum, ele prevalece se não houver a alteração das áreas. Caso contrário, para a instalação nos corredores, por exemplo, o PDS é o primeiro quórum citado. E isso é uma norma que é desrespeitada por síndicos e empresas que os auxiliam. E eles impõem aos condôminos o perigo pela inobservância da legislação e das condutas mínimas exigíveis, principalmente também do aceite dos condôminos e, como dito, da própria legislação. No momento, não existe uma lei federal que trate da proibição da utilização de gás em botijões. Todo mundo sai falando por aí, ah, não pode botijão, não pode, não pode, não pode. Não pode mesmo em novas edificações. As edificações já existentes é permitido desde que se cumpra todas as verificações necessárias e todos os quesitos de segurança. E é sobre isso que eu devo trazer algum outro vídeo. Existem algumas leis municipais e estaduais que regulam o assunto, além das normas da BNT. E também existe, no município de São Paulo, por exemplo, diz que um prédio que possua instalação de gás encanado, aí não pode ter botijão. Ou seja, se existe instalação de gás encanado, não pode ter botijão. No prédio que eu resido foi também feita essa instalação ao Deus Ará, ao Relés, porque não existe projeto, foi instalado de qualquer jeito, foi instalado pelos corredores, de todas as formas irregulares possíveis e imagináveis. Então, eu não instalei. Eu tinha fogão elétrico e continuei com fogão elétrico. Não utilizo o gás de botijão ou o gás de encanado. Só que não adianta eu fazer isso, porque eu também fui colocada... A minha vida está em risco, porque foi instalado em todo o restante do prédio. A BNT 6493 determina que a tubulação para gases não efeitos deve ser identificada e pintada na cor amarela. Pelo que eu já pesquisei e já li, ela não precisa ser totalmente amarela, mas ela deve ter faixa indicativa. Ou riscas amarelas, escrito gás, tem que estar identificada como gás. Porque imagina numa obra, a pessoa vai e danifica uma canalização. Explode o prédio inteiro. Não importa se está do seu lado, da ala sua ou na outra ala, faz parte da identificação e explode o prédio inteiro. Então, precisa estar identificado. E eu fui... Pesquisei algumas coisas na internet e encontrei um artigo interessante que é da Servigás. Eu coloquei aqui a fonte, vamos sempre citar a fonte, né? Nós não queremos plagiar ninguém. E é um artigo que eles colocam no site deles sobre o teste de estanqueidade, que eu achei interessante incluir aqui. Então, como é feito o teste na tubulação? Então, eles falam que é por meio de pressurização da tubulação de gás com ar comprimido e durante um tempo observa-se se há perda ou não da pressão. E com o auxílio do manômetro, é possível medir a quantidade de vazamento em litros hora. Aí, é feito correção se tiver algum vazamento pequeno e se for um vazamento grande, aí precisa ser analisado como será feito o conserto. Não é simplesmente na maneira popular ir lá e colocar por epóxi, né? No caso aqui, conserta com resina quando é pequeno. Mas não é simplesmente tapar o buraquinho. Precisa um projeto, tá vendo? Que se elabore um projeto para a passagem de uma nova tubulação de gás onde existir algum vazamento que seja mais indicativo de perigo. Mas eles também colocam o que eu acho mais importante e por isso eu peguei este artigo deles que o teste pode ser feito de forma preventiva. Isto é o mais indicado sempre. Então, ele diz que o teste de estanqueidade em tubulações de gás também é realizado de forma preventiva para comprovar que não há nenhum vazamento em um empreendimento. E isso é o mais seguro, ter certeza, né? De que o ambiente está livre de qualquer tipo de vazamento que possa causar prejuízos ou explosões. E está falando que o corpo de bombeiro exige esse procedimento para a liberação de tubulação de gás. Nós vamos falar também mais pra frente. Dicas de segurança, eles colocam. Teste de estanqueidade. Mesmo que o ambiente não apresente, pode estar ocorrendo um mínimo vazamento que pode ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente. É uma empresa especializada em gás, então é confiável a informação. Por isso, o teste em tubulações de gás é tão importante como a forma de prevenção e correção. E eles informam que pela BNT, na norma 1.358, a inspeção deve ser periódica por meio do teste de estanqueidade em tubulações de gás. O período máximo, agora prestem atenção aqui os condôminos principalmente, e os síndicos que não sabem disso, é claro. O período máximo para a realização do teste é de um ano. Se algum cano já passou por algum reparo ou dano, esse prazo passa para seis meses. Agora eu pergunto. Condôminos. Vocês presenciam, se existe gás no seu condomínio, vocês presenciam dentro deste prazo a verificação da tubulação de gás, ou seja, do teste de estanqueidade? Não? Então, está na hora de cobrar para que o síndico siga a legislação e siga os procedimentos máximos de segurança, principalmente em relação à instalação de gás. Porque é a sua vida que está em risco. Preste bastante atenção nisso. É na assembleia que devem ser feitas as solicitações e é na assembleia que devem ser aprovadas as obras. Neste caso, é uma obrigação, é uma manutenção necessária. Então, o síndico deve fazer, independente, inclusive, de aprovação. O que ele precisaria ter aprovado é a instalação. Diante de um projeto bem elaborado. Que o projeto, ele já evita riscos, porque ele vai ser projetado, a instalação, da forma mais segura possível. Não existiu, pior ainda. É mais importante ainda que essa verificação ocorra sempre. Obrigada por assistir. Se gostou, deixe o seu like. que contribua com as suas informações que você tiver. Porque vai ajudar outras pessoas que tenham acesso a esse vídeo e que estejam interessadas em saber, em conhecer mais sobre o assunto. Muito obrigada. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.